Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó. G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Eu tô nadando em piscina de dinheiro É noite e dia e noite o tempo inteiro E na banheira de hidromassagem A bebida dá mais cara pra gente se amar Chegou o final de semana, joga os melhores trajes Pra pular no bairro, fechando os camarotes Os carros doando, a novinha fica comentando Da onde eu vim eu vou passando a visão Antigamente eu andava a pé, ninguém me dava nada Vivia só esculachando e apontando os meus defeitos Como se ele me visse perfeito Uma vida de louxura hoje eu tenho Foi várias lutas, o ódio escorreu Pra chegar até aqui Eu agradeço a Deus por tudo que ele me fez Por tudo que ele me fez Eu tô nadando em piscina de dinheiro É noite e dia e noite o tempo inteiro E na banheira de hidromassagem A bebida dá mais cara pra gente se amar Chegou o final de semana, joga os melhores trajes Pra pular no bairro, fechando os camarotes Os carros doando, a novinha fica comentando Da onde eu vim eu vou passando a visão Antigamente eu andava a pé, ninguém me dava nada Vivia só esculachando e apontando os meus defeitos Como se ele me visse perfeito Uma vida de louxura hoje eu tenho Foi várias lutas, o ódio escorreu Pra chegar até aqui E eu agradeço a Deus por tudo que ele me fez Por tudo que ele me fez DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Eu tô nadando em piscina de dinheiro É noite e dia e noite o tempo inteiro E na banheira de hidromassagem E aí Tchau, tchau.